Música Hoje é o primeiro passo da nossa diplomação, a efetivação da caminhada que a gente construiu aqui para ocupar uma vaga e acho que enquanto uma mulher negra, transexual, LGBT, oriunda de periferia tem o compromisso de trazer as necessidades dessa população para casa. Então disputar o orçamento público, disputar as políticas de saúde e educação para que a casa seja uma casa que construa, tanto do ponto de vista da fiscalização quanto do ponto de vista da proposição, medidas que melhorem a vida dessas pessoas que eu me proponho a representar. Essas são as expectativas para a gente.